E ae galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, no vídeo de hoje venho trazer para vocês aí alguns produtos que eu separei do AliExpress que eu acho que está num preço bom e que são produtos variados para quem está buscando aí melhorar o seu setup e fazer algum upgrade ou começar então a montar o seu PC Gamer. Então vamos lá pessoal, já separei aqui, lembrando que deixarei todos os links aí na internet para quem estiver interessado em adquirir. Bom, o primeiro pessoal é esse daqui que é um kit da X79, que é um kit muito bom ainda nos dias de hoje. É uma plataforma DDR3, mas que dá para você trabalhar ou até mesmo jogar. Eu mesmo trouxe esse kit aqui recentemente no canal, fiz a montagem dele. Inclusive era para uma pessoa, para um cliente que ia usar somente para uso de escritório, para programas ali convencionais do dia a dia. Mas é claro que se adicionar uma boa placa de vídeo, você consegue aí rodar vários jogos até mesmo da atualidade. Que no caso é esse aqui da marca Cleary, 16 GB de memória. São 4 pentes de 4 GB, é um processador E5 2650 V2, que é um processador muito bom aí de 8 núcleos e 16 threads. É um processador de 22 nanômetros, né? A sua litografia, ele tem uma frequência de 2.6 GHz, mas pode chegar no Turbo Boost em até 3.4 GHz. Então ele tem um clock aí bem interessante para quem quer jogar pessoal, tá? Então esse kitzinho, ele é bem bacana, ele tem aí alguns recursos legais para quem quiser fazer algum upgrade. Como mostra aqui nesta foto, por exemplo, ele tem aqui já suporte ao USB 3.0, SATA 3.0. Então isso significa que você pode ter aí uma leitura de até 600 MB por segundo escrita. Também aí você pode chegar brincando entre 400 a 550 MB por segundo. E também dá suporte aqui para SSD do tipo M.2, tá pessoal? Não é o NVMe, que é ligado a uma porta PCI Express, mas você pode optar também, ao invés de colocar o SATA 2.5, colocar um no formato de SSD M.2, tá bom? Aqui então ele está saindo por 613 reais, nos dias de hoje é sim um preço aí até bacana, tá? Não é um preço muito alto, é bem acessível para você adquirir aí, fazer os seus joguinhos rodarem de boa. Talvez vocês vão me perguntar, mas qual seria a melhor placa de vídeo para esse cara? Não sei. No final do vídeo, eu vou mostrar qual que eu separei aqui, se você quiser já comprar o kit completo e até mesmo aí a sua placa de vídeo, tá bom? Bom, então aqui tem todas as especificações dele, é aqui na loja oficial da Clisery, eu comprei nessa loja, veio tudo perfeitinho, funcionando, maravilha. Então está aí o primeiro item que eu resolvi separar aqui no vídeo de hoje, tá? Bom, aqui pessoal já estamos na área de SSD, para quem está buscando um SSD num preço legal, hoje em dia a gente tem esse daqui da marca Somnambulist, que inclusive também já trouxe aqui no canal, na minha playlist de SSDs, já trouxe até hoje 19 marcas e dentre elas está aí a Somnambulist, tá? Muita gente vai reclamar ou muita gente vai achar legal, enfim. O que acontece pessoal? SSD chinês é um tiro no escuro, assim também como qualquer outra marca que você compra por aí, tá? Você pode comprar e durar um mês ou pode durar 2, 3, 10 anos, tá? Isso vai depender muito também do componente que é colocado dentro do SSD, a sua controladora e tudo mais. Como eu disse, das 19 marcas que eu já trouxe até hoje, somente uma que queimou, que foi da marca KingFest, mas essa daqui da Somnambulist eu coloquei para um cliente, já vai fazer mais de 6 meses e até agora está rodando bacaninha de boa, tá? Então, o modelo aqui de 120 GB, ele está saindo por R$ 71,36 com o frete grátis. Lembrando que um pouquinho mais atrás aí, os SSDs estavam custando um pouco mais caro. Um de 120 GB sempre estava beirando ali entre R$ 100 e R$ 110 e hoje teve uma boa queda. Se você está buscando um armazenamento um pouco maior, tem aqui o de 240 GB, que ao meu ver vale muito mais a pena hoje em dia você pegar ele que está por apenas R$ 109,00, pessoal. Antigamente R$ 109,00 era um de 120 GB, então compensa hoje você ter o dobro de armazenamento pelo mesmo preço de um tempo atrás. Agora, se você quiser maiores ainda, de R$ 480 por R$ 198,00, de R$ 960 por R$ 343,00 e o de 2 TB por R$ 807,00, tá, pessoal? Então, também vou deixar esse carinha aí na descrição. A próxima aqui que eu separei para vocês é memória RAM, tá? Memória RAM da marca Atermiter. Eu já comprei também umas duas, três vezes dessa marca. Funciona muito bem. E uma coisa que vocês devem se atentar sempre na hora de comprar, se a memória que você vai colocar era para a plataforma AMD ou Intel, que às vezes a pessoa na pressa aí acaba colocando a quantidade de GB, mas não se atenta a qual plataforma. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, 2 GB, 1.333 MHz para Intel, onde um pouquinho mais abaixo aqui você tem de 2 GB para AMD, ó. Veja que até o preço é o mesmo aqui se eu clicar em uma ou outra. Então, pessoal, tem vários tamanhos aqui, tanto para AMD quanto para Intel. Por exemplo, aqui vamos pegar a de 4 GB aqui para AMD, ó, tá saindo por R$ 48,00, bem baratinho mesmo. Vamos pegar aqui uma de 8 GB, ó, 1.600 MHz, Intel Black, que está saindo por R$ 133,00. Então, aqui você clica, pessoal, vai navegando, vai visualizando qual aquela memória que vai dar suporte aí para o seu computador, tá? Mas, como eu disse, elas vão vir aqui de forma aleatória, não necessariamente com dissipador ou numa determinada cor, mas vai chegar bonitamente para você instalar no seu PC e ser feliz. O frete também aqui está grátis e o preço está muito bom aqui na loja oficial da Atermiter. O próximo aqui que eu destaquei, pessoal, é um cooler, tá? Esse cooler aqui é de 90 milímetros, ele tem a ligação de 3 pinos, Então, ele é compatível com LGA 775, 1150, 1151, 1155, 56, LGA 1200, isso na linha da Intel, e na linha da AMD, ele dá suporte para M2, M3, M4, está num ótimo preço. Esse primeiro modelo aqui, ó, que tem um Dual Fan, ele está por R$ 104,53. E o importante, sempre, pessoal, vocês se atentarem, é o número de TDP, tá? Então, sempre verifiquem primeiramente qual que é o TDP do seu processador, para depois vir aqui e comprar o air cooler mais adequado para ele, tá? Então, por exemplo, você tem lá um processador, no caso aí o 2650 V2, que ele tem 95 watts de TDP. Então, é claro que esse cara aqui vai dar conta tranquilamente. Agora, se você tem algum outro, por exemplo, o E5-2666, ele já vai ter 135 watts de TDP. Então, esse aqui já não vai suportar. Claro que esse número de TDP, ele não fica o tempo todo. Isso aqui é só em questão quando ele está num estresse maior, quando ele está tendo um uso maior de processamento. Então, ele pode chegar a esse consumo de energia. Mas é claro que você não deve arriscar. Então, compre sempre o air cooler de acordo com o TDP do seu processador, tá? Então, esse primeiro modelo, que está 104, ele dá suporte até 100 watts de TDP. Já os demais aqui, que é single fan, ele já reduz um pouco. Se não me engano, aqui ele já cai para 95 watts. Mas, ainda assim, são ótimos, tá, pessoal? Vou clicar aqui no outro, ó. Então, tanto o primeiro aqui quanto o segundo, ó, 100 watts de TDP. Esse aqui já cai para 90 watts. Então, já não serviria para o 2650 V2, tá, pessoal? Não adianta arriscar aí. Então, pega um que você vai... Por exemplo, se você usar aí o 2620 V3, esse aqui já suportaria, tá? Aí você tem aqui as colorações para você estar escolhendo. Também o frete é grátis. O preço está bem bacana, por isso que eu separei aqui também para vocês. O próximo aqui é o processador para quem quer comprar separado, né? Por algum motivo, está fazendo um upgrade na máquina. Aqui da linha V2. Então, se você tem uma plataforma X79 e usa um processador um pouco mais inferior e quer fazer um upgrade, eu sugiro que você faça principalmente para esse modelo que, como eu disse, lá no primeiro link, naquele kit, o 2650 V2, é um processador bem robusto, usado aí para fazer trabalhos, multitarefas, mas também para jogos, tá? E está num preço muito legal, menos de 100 reais, ó, somente 83 conto. Tem o fretezinho aqui de 19 reais, que vai para 100 e pouco aí, mas ainda assim vale muito, muito a pena, porque é um processador muito bom também. Aqui é na loja da CPU Store, onde eu também já fiz compra, posso garantir para vocês aí que são ótimos vendedores, tá? Mais abaixo aqui a gente tem os detalhes dele, tem 95 watts de TDP, então você pode combinar lá com aquele air cooler que eu mostrei anteriormente aqui, tá bom? Então, ele é um processador muito bom se você está pretendendo fazer um upgrade e comprar ele de forma separada. Dificilmente você será taxado, mas pode ser, tá, pessoal? Eu vejo muita gente falando aí que produtos como processadores, você não vai ser taxado, não sei o quê. Pode ser, galera. Eu já fui taxado em SSD, tá, que era menos de 100 reais, ele não tem peso, é bem pequenininho, e fui taxado, inclusive fui multado por problema de que o vendedor colocou um valor diferente, declarou um valor diferente. Então, não caio nessa de ficar pedindo para o vendedor declarar um valor menor, porque os caras da alfândega, se eles quiserem pegar e taxar, eles podem. Eles estão bilhões de anos na frente da gente. Você pensa que os caras não assistem os vídeos do YouTube, ou se os caras não estão sabendo de tudo o que está acontecendo, tá, galera? Então, não caia nessa. Seja honesto, compre o seu produtinho, sabendo que pode sim ser taxado. E, geralmente, aí, a taxa pode ser até 60% do valor, mas, em muitas das vezes, você pode pagar entre 150 a 200 reais, tudo vai depender do produto, tamanho, o fiscal que pegou, entre outras coisas. Então, não caiam nessa. Cumprem e não peçam para o vendedor baixar o valor na hora de declarar, tá bom? Porque isso pode dar problema na alfândega. E, para finalizar aqui, a placa de vídeo, que eu acho que é uma das mais legais para vocês comprarem hoje, quem não quer gastar muito, apesar do preço, sim, ser um pouquinho salgado, mas essa daqui é a GTX 1060 de 3 GB, que está custando hoje aqui 1.509, com o frete grátis. Eu não recomendo, pessoal, vocês pegarem a de 6 GB, ó. O preço sobe muito, vai para 2.085. Eu acho que é a de 3 GB. Esse modelo aqui da Veneda, que é um modelo que a gente sabe que são praticamente todas as peças novas, exceto o chip gráfico, tá, galera? Então, ela não é totalmente nova, mas o PCB, a carenagem, as ventoinhas, tudo nela, os componentes são novos menos o chip. Então, vale sim a pena, de repente, você investir um pouco mais, pegar uma nova do que uma usada, porque uma 1.060 usada aqui no AliExpress, você vai pagar mais ou menos aí 1.300 reais, porém é usada, e ainda assim você pode ser taxado, podendo chegar aí a 1.500. Então, entre correr o risco de uma e de outra, eu prefiro pegar aqui uma nova, e que se for taxado, né, você sempre tem que deixar aquele valorzinho, estar ciente de que pode sim ser taxado. Mas ainda irá valer a pena do que pegar uma ousada, tá? Se a gente tem a opção de pegar uma com uma construção mais nova, toda legalzinha, então vale a pena vocês pegarem essa daqui. E essa placa de vídeo, com certeza, cairia muito bem para esse primeiro kit aqui, ó. Então, se você quer rodar praticamente vários jogos da atualidade, você pode fazer aqui esta opção, montar este kit aqui, X79 DDR3, com esse processador, que ele é muito bom, e vai casar e não vai dar gargalo, tá? Porque essa placa de vídeo, ela é totalmente equilibrada, e com esse kit, com esse processador, consegue empurrar bem os jogos da atualidade, tá bom? Então tá aí, pessoal, as dicas de hoje aqui do AliExpress. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os links na descrição, como eu disse. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e entre para o nosso grupo do WhatsApp, que também segue o link na descrição. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Fica aí, meu forte abraço, e até a próxima. Valeu!